Você casou com o Carlos, vocês ficaram mais de 24 anos juntos. Isso, 24. 24 anos juntos. O Carlos foi o primeiro grande amor da sua vida, não foi isso? Você chegou a revelar isso em alguns momentos. Quando você separou, você acabou de falar pra mim que sentiu uma dor muito grande. Foi, foi. E foi essa dor da perda e esse homem ainda encanta você até hoje? Ou você perdeu esse encanto? Ou esse amor permanece? Não, não, não. Eu não me encanto por ele hoje. Não. Não, não. Não, porque fui apaixonada por ele sim. Ele foi um grande amor realmente da minha vida. Quando meu pai era vivo, ele era contra, pelo fato de tua idade. Sim. Pra você nunca foi um problema. Não, e pela bagagem dele, a história dele. A minha filha tem 22 anos e ele 54. E ele já tinha 4 filhos. A Edma, então foi uma coisa muito grande. Entendi. Então, aí, e eu cheguei pro meu pai e eu falei, não é o pai, é ele que eu quero, é ele que eu, sempre, apaixonada. Então, assim, eu vivi uma história realmente que, apaixonada, eu era, eu achava muito assim chique, era eu e ele só, eu não falava, ele falava assim, ela não fala. Então, aí, eu vou falar.